Só que agora eu quero aproveitar a oportunidade para te mostrar algumas outras features de classes no JavaScript. E a gente vai começar observando que esse método getValue é um getter. O que é um getter? A tradução de get para o português é obter. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse método existe para que um valor seja obtido quando ele for invocado. Então, como esse método é um getter, eu posso usar uma sintaxe de abreviação que vai ser a seguinte. Eu vou inserir uma palavra-chave get à esquerda do nome do método. Essa palavra-chave get vai me permitir obter o valor da propriedade usando a sintaxe de propriedade. Como assim? Para mostrar isso, primeiro eu vou modificar o nome desse método para value com v minúsculo. e mesmo ele sendo um método, como na declaração dele eu inseri a palavra-chave get à esquerda do nome dele, eu posso remover esse par de parênteses. Ou seja, mesmo o value sendo um método, como eu inseri a palavra-chave get à esquerda do nome dele, agora eu posso usar essa sintaxe de propriedade para obter o valor que esse método retorna. Só que observa que agora, o objeto vai ter uma propriedade value e um método value. E isso vai lançar um erro, porque eu tenho um método e propriedade com o mesmo nome. Para não deixar isso acontecer, dentro da classe eu vou modificar o nome dessa propriedade para count. Então agora, o esperado é que mesmo que o value seja um método, através dessa sintaxe de propriedade, essa linha continue exibindo 0 e essa linha depois do incremento da count continue exibindo 1, certo? Se eu salvar, eu vejo 0 e 1 como eu esperava, mesmo que o método value tenha sido usado com a sintaxe de propriedade. Agora, da mesma forma que existem métodos que obtêm um valor, existem métodos que setam um valor. Imagina que eu quero que o objeto que essa classe crie também tenha um método que atribua um valor qualquer ao contador. Então abaixo do increment, para declarar um método setter chamado newValue, eu vou inserir a palavra-chave set, em seguida newValue, que recebe um número por parâmetro, e dentro desse método, para atribuir para a propriedade count o valor recebido por parâmetro, eu vou inserir this.countrecebe a number. Só que agora eu preciso usar esse método. E como eu inseri a palavra-chave set à esquerda do nome dele, para usar ele aqui abaixo da invocação do increment, eu vou inserir counter.newValue, recebe set. O que vai acontecer aqui? Esse primeiro console.log vai exibir o valor inicial da propriedade count, que é 0, em seguida, a invocação do counter.increment vai incrementar o valor da count para 1, em seguida, como na declaração do newValue existe uma palavra-chave set à esquerda do nome dele, ele pode ser usado com a sintaxe de propriedade, e counter.newValue vai fazer a count receber 7, e em seguida, esse segundo console.log vai exibir no console o valor da count, que é 7. Ou seja, esse primeiro console.log exibe 0, e esse segundo console.log exibe 7. Se eu olhar o console, eu vejo 0 e 7 exibidos. Roger, essa parada de usar métodos como se fossem propriedades é meio estranha. Também acho. Só que quando o código de alguém que usa essas palavras-chave vier para sua mão, você precisa ter noção do que está acontecendo. Senão você vai querer estudar só coisas que você gosta, e as consequências disso podem sim te prejudicar. Então mesmo que seja estranho, mesmo que você não goste, mesmo que você reclame, é importante você saber. Para quando você pegar um código assim, você entenda o que está acontecendo. Depois que você entender o que está acontecendo, se for viável, você pode mudar se você quiser. Mas se você criticar sem entender, você só vai estar sendo ignorante.